Como conectar um roteador a um modem? Conectando um roteador a um modem. Conecte o cabo de internet certo à tomada na parede. Se você tem internet cabeada ou de fibra ótica, terá que conectar um cabo coaxial à tomada para passar à internet. Já se tiver um modem DSL, você terá que conectar uma linha telefônica à entrada para telefone correspondente. Conecte o outro cabo de internet ao seu modem. Conecte a outra ponta do cabo coaxial ou cabo de telefone à entrada correta no modem. Isso permite que o modem receba a internet. Conecte o cabo de energia do modem ao modem. Encontre onde você deve conectar o cabo que vai na tomada na parte de trás do modem e coloque-o na entrada. Conecte o cabo de energia do modem a uma tomada próxima. Isso fará o aparelho ligar. Ligue o modem. Se ele não ligar automaticamente, procure um botão para ligá-lo e aperte o Conecte um cabo Ethernet à entrada Ethernet no seu modem. Essa entrada é usada para conectar outros dispositivos ao modem. Conecte a outra ponta do cabo ao roteador. Põe a outra ponta do cabo Ethernet em uma entrada chamada WAN Internet ou algo parecido. Ela provavelmente estará ao lado de quatro entradas LAN coloridas no roteador. Conecte o cabo de energia do roteador ao roteador. Encontre a entrada onde o cabo de energia deve ser conectado e coloque-o nela. Conecte o cabo de energia do roteador a uma tomada próxima. O roteador provavelmente vai ligar sozinho. Aguarde alguns minutos para que ele termine a inicialização dele. Conecte o segundo cabo Ethernet ao roteador. Conecte o cabo Ethernet a uma das entradas marcadas como LAN. Conecte o cabo Ethernet ao seu computador. Encontre uma entrada LAN disponível no seu notebook ou desktop e conecte a outra ponta do cabo Ethernet nela. Verifique se as luzes no seu modem estão ligadas. Isso indica que os dispositivos foram conectados corretamente uns aos outros. A forma como as luzes estarão varia de roteador para roteador. Consulte o manual de usuário dele ou acesse a página do fabricante para se informar sobre isso. Abra um navegador de internet. Se você estiver conectado corretamente à internet. Conseguirá abrir a página de algum site usando um navegador. Digite o endereço de IP do roteador na barra de endereços do navegador. Fazer isso conecta você à interface web do roteador. O endereço de IP padrão difere de roteador para roteador. Consulte o manual de usuário ou acesse o site do fabricante para descobrir qual o endereço de IP do roteador. Os endereços de IP padrões mais comuns são 192.168.0.1, 192.168.1.1 e 10.0.0.1. Informe o nome de usuário e senha padrões. Você terá que fazer login no roteador usando o nome de usuário e senha padrão do aparelho. Consulte o manual de usuário ou o site do fabricante para encontrar as informações de login. Atualize o firmware do roteador quando for conectar um roteador novo. Provavelmente será necessário atualizá-lo. Encontre a opção de atualizar o roteador na interface web e clique no botão. O processo que você terá que fazer para atualizar o firmware do roteador varia dependendo da marca e do modelo. Você também pode usar a interface web do roteador para configurar encaminhamento de entradas e Bloquear sites. Configurando uma rede sem fio. Abra um navegador de internet. Se você estiver conectado corretamente à internet, conseguirá acessar algum site usando um navegador. Digite o endereço de IP na barra de endereços do navegador. Isso permite que você se conecte à interface web do roteador. O endereço de IP padrão do roteador varia dependendo da marca e do modelo. Consulte o manual de usuário ou o site do fabricante para descobrir o IP padrão do seu roteador. Os endereços de IP mais comuns são 192.168.0.1 192.168.1.1 E 10.0.0.1 Informe o nome de usuário e senha padrões. Você terá que fazer login no roteador usando o nome de usuário e senha padrões do aparelho. Consulte o manual de usuário ou o site do fabricante para descobrir essas informações. Os nomes de usuário e senhas mais comuns são Admin E Password Encontre as configurações sem fio. A interface web de roteadores varia um pouco entre as marcas e modelos. Encontre as configurações sem fio do seu roteador. Elas podem estar sob guias como Sistema Configurações Preferências Ou alguma coisa parecida. Dê um nome para a sua rede sem fio. Encontre as configurações de SSID na interface web do seu roteador. Digite um nome para a sua rede sem fio no campo SSID. Selecione WPA WPA2 Como a chave de encriptação. Esse é o tipo de chave de encriptação mais seguro para senhas de rede sem fio. Digite uma senha para a rede sem fio. Essa opção pode estar marcada como Chave Chave sem fio Ou Senha sem fio Essa é a senha que você vai digitar nos dispositivos para se conectar à rede sem fio. Faça uma senha forte com Pelo menos Oito caracteres e que tenha uma combinação de letras e números. Escolha uma senha que você não se importe de passar para as pessoas que vierem visítalo. Não coloque senhas que você usa em outras contas pessoais. Salve as alterações no sistema. Procure a opção de salvar as alterações feitas no roteador e clique nela. A posição do botão varia de roteador para roteador. Resolvendo problemas Experimente desconectar o modem por 15 segundos. Se De repente Você não conseguir se conectar à internet Desconecte o modem por alguns segundos e conecte-o novamente. Isso permite que ele desligue e inicialize de novo para conseguir fazer uma conexão nova e mais Forte Depois de 15 segundos. Reconecte o modem e espere Pelo menos Dois minutos antes de se conectar à internet. Tente reiniciar tanto o modem como o roteador. Se você tiver problemas para se conectar à internet Experimente desligar a rede toda e reiniciar todos os aparelhos. Isso pode ajudar a atualizá-los e garantir uma conexão mais forte e duradoura com a internet. Desligue o seu computador e desconecte o modem da tomada. Desconecte o roteador da tomada também. Veja se os dois cabos Ethernet e o coaxial estão conectados corretamente nos dispositivos. Reconecte o modem à tomada. Faça o mesmo com o roteador. Espere dois minutos e ligue o computador também. Agora a conexão com a internet deve ter normalizado. Tente trocar os cabos Ethernet e coaxial. Assim, você poderá saber se algum deles está com defeito caso a internet não esteja funcionando. Na maior parte dos casos, cabos com defeito ou desgastados vão impossibilitar a conexão com a internet. Veja se caiu a internet no seu bairro. Se ocorrer uma interrupção no serviço, entre em contato com a empresa que fornece internet para você. Às vezes, acontecem interrupções temporárias no serviço por conta de manutenções locais ou problemas pontuais. Descubra se o seu modem é compatível com o seu roteador. Se não conseguir estabelecer uma conexão, verifique se o roteador é compatível com o modem entrando em contato com a sua provedora de internet. Alguns modems podem estar ultrapassados ou não ter compatibilidade com determinados roteadores. Veja se o modem precisa de configurações especiais. Se não conseguir se conectar à internet, entre em contato com a provedora para ver se o seu modem precisa de algum tipo de configuração especial. Alguns modems a cabo precisam que as entradas Ethernet sejam configuradas antes que elas consigam funcionar corretamente com roteadores de internet.